O que é o Deputado Coronel Adailton? Tem também uma opção de parcerias com municípios? Fala um pouco para a gente. Sim, claro. Os colégios militares, os colégios estaduais da Polícia Militar, não apenas uma bandeira do Deputado Estadual Coronel Adailton, mas um sonho de consumo de cada um dos 246 prefeitos do Estado de Goiás. Nós enfrentamos isso enquanto chefe da Casa Militar, enquanto parceiro dos comandantes gerais e do comando de ensino da Polícia Militar, onde conseguimos implantar em alguns municípios as unidades do Colégio Estadual da Polícia Militar. E percebemos a melhoria da qualidade de ensino em todas as situações. Também da segurança dentro das escolas. Nós transformamos em escolas militares alguns colégios que tinham muita dificuldade de ensino aprendizado, problemas com drogas, problemas com agressões a professores, que os alunos não permitiam que os professores dessem aula. E a transformação é, usando o jargão popular, a transformação é da água para o vinho. Nós pegamos escolas defasadas, muito sucateadas, e elas são transformadas bem rapidamente em escolas de muita qualidade. Tanto que o IDEB goiano, a classificação das escolas estaduais goianas no IDEB, subiu bastante com o aumento das unidades dos colégios estaduais da Polícia Militar. Hoje nós temos mais de 60 unidades em funcionamento, e com o anseio de vários outros prefeitos, inclusive com várias delas, mais de 20 unidades aprovadas em lei na Assembleia, faltando apenas a convocação dos militares, sejam policiais ou bombeiros militares, para que elas sejam implantadas efetivamente. O senhor também é um representante das forças policiais, né? E nesse início de governo são várias as demandas, algumas questões como gestão salarial, pagamento de dezembro dos militares, dos civis, enfim. E também tem a questão da extinção da terceira classe. Fala um pouco sobre essas lutas nesse novo governo. É, realmente, é uma grande dificuldade que a gente tem enfrentado nesse início de governo. Mas eu quero complementar ainda sobre escolas militares. Nós apresentamos, conforme fiz compromisso durante a minha campanha eleitoral, apresentei num primeiro momento na Assembleia Legislativa um requerimento, onde a gente busca uma parceria do governo do Estado para que convoque policiais e bombeiros militares, através da Lei 19.966, que já é a de convocação dos militares que a gente utiliza nos escolas estaduais, para, em convênio ou qualquer outra forma prevista em lei, que se coloque à disposição dos prefeitos municipais que tiverem interesse para nós implantarmos, dentro das escolas municipais, o ensino fundamental 1 e 2, o mesmo formato que a gente utiliza nos colégios estaduais da Polícia Militar, com muito sucesso, já comprovado sucesso, comprovada elevação do IDEB. E a parceria seria o quê? Apenas o governo do Estado convocar os policiais e bombeiros militares, colocá-los, um número de aproximadamente 3, dentro dos colégios municipais, além de melhorar a qualidade de ensino, trazendo para dentro da escola municipal, para as crianças em terra e idade, a partir de 6 anos de idade, a disciplina, a correção, o respeito, a cidadania, o patriotismo, que são valores tão aplicados nos colégios militares e que hoje estão esquecidos nas escolas públicas, de maneira geral, tanto municipais quanto estaduais. Então, nós queremos levar essa qualidade de ensino para dentro da escola municipal, para preparar essa criança para a vida, preparar ela para ser uma pessoa de bem. E, além disso, com o viés muito importante que nós temos agora, com os últimos acontecimentos, e nós temos levantamentos de situações complicadas que aconteceram no Brasil todo, inclusive em Goiás, aqui, por exemplo, o Colégio Goiás, em Goiânia, de ataques terroristas dentro das escolas. Então, isso também abrandaria essa possibilidade nas escolas municipais, já que nós teríamos, em termos de três policiais ou bombeiros militares, fardados dentro da escola. Além de levar esse viés do ensino, aprendizado, da disciplina, da seriedade, do patriotismo, do civismo e da cidadania, nós levaremos mais segurança para as escolas municipais. Entrando no aspecto do não pagamento de dezembro, que é realmente uma situação que nós estamos enfrentando dentro das nossas corporações militares, mas também em vários setores dos servidores públicos e estaduais, onde o governo, infelizmente, selecionou alguns órgãos para receberem, não apenas o mês de dezembro, mas estão recebendo vigorosamente em dia, e outros, que nós temos que tratar como patinho feio do governo do Estado, não receberam dezembro e ainda estão recebendo atrasado. Temos uma proposta do governo do Estado, da Secretaria da Economia, de pagamento parcelado, em seis parcelas. Isso, a última notícia é bem recente, de ontem, para que isso seja implementado a partir do dia 29 de março. É verdadeiramente uma vergonha. Nós não trabalhamos o mês de dezembro parcelado, nós trabalhamos integralmente o mês de dezembro, e isso reflete a falta de compromisso do governo do Estado com os servidores públicos. Nós elegemos, eu digo nós, porque a maioria dos goianos votou em Ronaldo Caiá, confiou nas suas promessas de campanha, que ele traria um resultado positivo para o nosso Estado. E eu, como deputado estadual, espero muito que isso ocorra, peço muito a Deus que ocorra, porque se o governo der certo, nosso Estado estará dando certo, nosso Estado caminhará para frente. Mas da forma que está sendo feito, com as atitudes do governo em relação aos servidores públicos, ela está colocando em xeque essa boa relação também do servidor público, principalmente dos militares, com a sociedade, já que nós temos policiais e bombeiros militares com salários de dezembro atrasados, trabalhando efetivamente nas ruas, defendendo o governo do Estado e, principalmente, defendendo o cidadão de bem, que é o nosso principal cliente, é o nosso principal objetivo. Nós militares, na nossa formação, qualquer que seja o nosso curso, nós juramos na saída, na formação do curso, defender a sociedade, defender a comunidade, mesmo com o risco da própria vida. E estamos fazendo isso. Mas as nossas famílias estão em casa, passando dificuldades, inclusive da ordem econômica, com alunos precisando, nossos filhos precisando de ir para a escola, salários atrasados para os servidores que atuam com a gente, nas nossas casas, aos funcionários das nossas casas, nós temos água, luz, atrasados, e aí nos pedem paciência. Mas não tem como ter paciência, as operadoras de cartão de crédito não têm paciência conosco, os nossos credores não têm essa paciência. O pessoal da Enel está na porta do soldado reformado, do soldado da reserva, querendo cortar a energia da casa dele. A Sane Águas está lá querendo cortar o fornecimento de água. Então, essa paciência que o governo não tem com a gente, inclusive as empresas que são administradas pelo governo não têm, ele nos pede isso na Assembleia. Então, são atitudes que o governo toma, que infelizmente a gente entende que é no viés político, exatamente no viés político, já que ele tem dinheiro para pagar o mês de janeiro, que pagou, inclusive, adiantado. Começou a pagar o salário do mês de janeiro em 21 de janeiro, cometendo o ato de improbidade administrativa, já que se o servidor que recebeu dia 21 de janeiro falecer, ou for demitido no dia 22, ele está com o salário adiantado, porque ele teria que trabalhar até 31 para receber. Então, se havia o dinheiro para pagar janeiro, se houve o dinheiro para pagar fevereiro, por que não pagar dezembro? Essa é a pergunta que fica, essa é a pergunta que eu deixo para todas as pessoas que acompanham o jornal Opção em todas as suas facetas. É muito importante a gente interpretar. O viés é extremamente político, é uma tentativa de desgastar os governos passados. E se há esse desgaste, se os governos fizeram ou não alguma coisa errada, quem tem que cuidar disso é a Justiça, o Ministério Público, que o governo atual acione esses órgãos. Mas nós, servidores públicos, não podemos pagar essa conta. Essa conta não é nossa. Nós somos servidores do Estado. Nós não somos servidores de um ou de outro governo. Nós somos servidores do Estado, do povo goiano. E é para o povo goiano que nós queremos trabalhar, mas precisamos receber o nosso salário para efetuar com maestria esse trabalho. Certo. Coronel, como vai ser a sua atuação na Assembleia? Olha, nós estamos, começamos o nosso trabalho de maneira bem independente. Eu fui eleito pelo Partido Progressista e pelas pessoas que me dedicaram ao seu voto de confiança. Neste viés, em termos partidário, a orientação é permanecer independente. Mas não há como eu deixar de ser oposição na Assembleia Legislativa. Qual o motivo de ser oposição? Exatamente esse que eu acabei de citar. Um governo que deixa de, até o momento, nem completou ainda o escalonamento do seu governo. Ele escolheu os secretários, na verdade, os servidores de primeiro escalão, os secretários, principalmente. Na maioria deles, eu acho que mais de 70% estrangeiros, são forasteiros que vieram para Goiás para administrar o nosso Estado sem conhecer. Diga-se de passagem que tem secretário que está morando em Goiânia, cuja secretaria é sediada em Goiânia, que precisa usar o GPS para chegar no seu hotel, porque não sabe nem onde é o hotel que mora, como que esse secretário, de alto escalão, uma secretaria de muita importância para o nosso Estado, vai administrar um município, por exemplo, vou citar Cavalcante. É um dos municípios mais distantes da nossa capital, mais de 500 quilômetros. Como que ele vai administrar Chapadão do Céu, no outro extremo, no extremo, lá na divisa do Mato Grosso do Sul. Então, se ele não conhece, não tem como administrar. Um secretário de Segurança Pública que veio de outro Estado, veio do Espírito Santo. Secretária de Economia, que, aliás, ela adora essa palavra economia. Quando era secretaria da Fazenda, os secretários buscavam arrecadar, buscavam incrementar, buscavam gerar empregos. Agora, a secretária de Economia, a nossa secretária carioca, que puxa um S que é uma beleza, ela só sabe falar em economia. Então, economizar é muito importante, mas nós temos que pensar que o nosso Estado tem que continuar crescendo. o nosso Estado tem que manter o seu patamar e buscar crescimento. Tem que incrementar a receita. Não é apenas economizar, e principalmente, não apenas economizar em cima do servidor público, retirando direitos, retirando garantias, conforme está sendo feito. Inclusive, separando as categorias. Paga-se salário do policial militar e do bombeiro militar da ativa e deixa o da reserva abandonado. Quem precisa mais do salário é em tese. É lógico que todos nós trabalhamos e precisamos receber. Quem está aposentado ou na reserva conquistou esse direito legalmente, ficou mais de 30 anos trabalhando para conquistar esse direito, tem o direito de receber o seu salário. Então, essas pessoas que estão hoje doentes, doentes, em virtude do trabalho que realizaram mais de 30 anos nas ruas da Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros, precisam receber seus salários para comprar remédios, para comprar gêneros alimentícios, e cuja família precisa e depende apenas daquele salário. Infelizmente, o governo está utilizando táticas maquiavéricas para dividir as categorias, não apenas nos militares, mas dividir os professores, pagou quem está na sala de aula, deixa de pagar quem está aposentado. Um professor passa esse período todo que ele está na ativa, dentro da sala de aula, ele tem o desgaste físico, mental, que quando ele está aposentado, ele precisa de suprimentos para conseguir conquistar uma boa qualidade de vida. Infelizmente, o governo está separando. Para o governo, pelo que se vê, pelo que ele demonstra, o servo não tem nenhum valor. Pelo menos, esse é o que a gente percebe de acordo com as atitudes que o governo tem tomado ultimamente. E como o senhor avalia, os primeiros passos do governo federal. E comenta para a gente um pouquinho sobre a reforma da Previdência para os militares. Qual a sua posição? Olha, nós temos, eu tenho plena convicção de que a reforma da Previdência é uma necessidade. Mas não apenas buscar, conforme está fazendo o governo do Iguaz, não apenas buscar atingir os servidores. Nós precisamos que o governo federal, através do nosso presidente Bolsonaro, que eu apoiei desde a primeira hora, desde o primeiro momento, não apenas por ser militar, mas principalmente por entender as atitudes dele numa pré-campanha, estivemos juntos na pré-campanha, durante a campanha. Então, eu defendo muito esse governo, mas também está um pouco perdido. Com relação à reforma da Previdência, nós precisamos entender que o governo precisa buscar resgatar aqueles valores que estão aí perdidos, que as grandes empresas, que os grandes industriais, tiveram esse, deixaram de fazer esses pagamentos, esses repasses à Previdência Social. São bilhões, são trilhões, que estão nas mãos de empresas que o governo precisa buscar receber. Então, não são apenas os servidores que têm que pagar essa conta também. Com relação aos militares, cuja reforma me atingiria, ou vai me atingir, eu tenho plena convicção também que nós, policiais militares, militares federais, bombeiros militares, seremos atingidos com essa reforma. E penso que a gente tem mesmo de dar essa contribuição para que o nosso país possa melhorar, para que a Previdência continue funcionando. É necessária essa participação. E isso vai cair numa mesa de negociação. Também tenho convicção de que nós não podemos cair na vala comum. Não cabe tratar o servidor militar conforme trata-se o servidor civil. O trabalho é totalmente diferente. Tem vários direitos que o servidor militar não tem em relação ao trabalhador comum, ao trabalhador civil. Por exemplo, nós não temos fundos de garantias, não temos horas extras, não temos adicional noturno, em que todas as áreas têm. Então, a gente precisa muito pensar nisso. Há gente falando, mas o militar pode trabalhar até os 65 anos de idade. Imaginem vocês, imaginem nossos telespectadores, nossos ouvintes, se um militar, vou citar uma policial feminina, com 65 anos de idade, controlando um trânsito aqui na Avenida Goiás, com a Avenida Anhanguera, em Goiânia. Há essa possibilidade? Não tem possibilidade nenhuma. A nossa atividade é extremamente desgastante, em termos mentais, em termos físicos. Então, isso tem que ser entendido pelo governo federal, pela população, que é realmente uma atividade diferente. A nossa legislação é uma legislação especial. Por exemplo, nós não temos direito a realizar greves, nós não temos direito a realizar movimentos paredistas. Qualquer outra categoria tem. Um outro exemplo. Eu estou hoje deputado estadual por Goiás, mas se eu tivesse 10 anos de serviço na Polícia Militar, eu teria que ter me aposentado compulsoriamente e proporcionalmente ao salário que eu receberia. 10 dias, se fossem 10 anos. Então, são direitos que a população, em geral, tem que o militar não tem. Então, ele tem que ser tratado de maneira diferente. Contribuir, sim. Nós iremos contribuir. E teremos que contribuir de acordo com as normas. Mas nós, militares políticos, tanto aqui no nível estadual, mas ainda em nível federal, estaremos defendendo as nossas bandeiras para que ela atinja de maneira equânime, mas de maneira que o policial militar, o bombeiro militar, o militar das Forças Armadas seja participante, mas de acordo com as atividades que ele exerce. Esse é o nosso posicionamento com relação à Previdência. Ainda precisamos comentar, com relação ao governo federal, a dificuldade que o governo, o nosso capitão Bolsonaro, está enfrentando para administrar, principalmente, e eu nunca falei, vou falar isso aqui de maneira inédita, administrar principalmente a sua família. Aqui no governo do Estado, nós temos a família Caiado tomando conta do governo de maneira geral. Onde não é estrangeiro, é Caiado. O secretário não é forasteiro, ele tem o sobrenome Caiado. No governo federal, infelizmente, os filhos do presidente Bolsonaro estão tomando as rédeas, e se o presidente da República, o capitão Jair Bolsonaro, não tomar providência, no sentido de ele administrar o país, foi ele o presidente eleito. Nós votamos em Jair Bolsonaro, nós não votamos em Flávio Bolsonaro e nenhum dos outros da família. Então, eles precisam, cada um tomar suas atitudes, fazer suas atribuições, de acordo com a maneira que foram eleitos. Se é senador, é senador. Se é vereador no Rio de Janeiro, tem que ficar no Rio de Janeiro. O vereador do Rio de Janeiro não tem que estar em Brasília, administrando o país, ele é vereador no Rio de Janeiro. Tem que cumprir a sua missão. Então, a partir do momento que o governo Bolsonaro realmente tomar as rédeas do país, com absoluta certeza, nós vamos melhorar. A confiança já melhorou. O investidor internacional já está trazendo mais recursos para o país. O presidente hoje está em uma visita ao governo dos Estados Unidos. Muita gente critica essa aproximação, mas ela é necessária. É necessária até para o governo federal ter mais experiência em administração. É a nação mais poderosa do mundo, tanto no poderio militar como no poderio econômico. Então, nós precisamos aprender com eles. É necessário isso. É muito diferente do que dos governos passados, que iam buscar a inteligência administrativa com Fidel Castro em Cuba ou com o presidente Chaves, ou com o comandante Chaves. Então, nós precisamos tentar crescer. Nós temos que nos alinhar aos bons, aos melhores, para que o nosso país tome o caminho do sucesso, tome o caminho do desenvolvimento verdadeiro. E não a falsidade que nós enfrentamos até pouco tempo atrás. Muito obrigada pela visita, deputado. Um abraço. Obrigado.